O ultra-humano é um conceito que vai além dos limites tradicionais do que é considerado humano, explorando o potencial ilimitado do ser humano em termos de conhecimento, habilidades e desenvolvimento pessoal. É uma abordagem que busca transcender as fronteiras comuns do que se acredita ser possível para um ser humano. O ultra-humano envolve uma mentalidade de constante crescimento e superação, onde se busca constantemente expandir os próprios horizontes, adquirir novos conhecimentos e desenvolver habilidades extraordinárias. É uma busca incessante pela excelência e pelo domínio pessoal em todas as áreas da vida. Ser ultra-humano implica em desafiar os limites e ir além das expectativas convencionais. É ter a coragem de sair da zona de conforto, enfrentar desafios audaciosos e perseguir metas grandiosas. É acreditar no próprio potencial ilimitado e se esforçar para alcançar o máximo de seu ser. Um exemplo de ultra-humanidade pode ser visto em pessoas que dedicam suas vidas à busca do conhecimento, seja através de estudos acadêmicos, práticas espirituais ou experiências de vida enriquecedoras. Esses indivíduos se destacam por sua sede de aprendizado, sua capacidade de adaptação e sua determinação em alcançar resultados extraordinários. Em resumo, ser ultra-humano é abraçar a busca constante pelo desenvolvimento pessoal, desafiando os limites convencionais e explorando o potencial ilimitado do ser humano. É uma mentalidade de crescimento contínuo, superação e excelência em todas as áreas da vida. Ao adotar essa abordagem ultra-humana, podemos alcançar níveis extraordinários de sucesso e contribuir para um mundo melhor. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto